Pessoal, beleza? Augusto Sando de volta aqui para mais um vídeo para você. Nesse vídeo aqui eu estou trazendo um aplicativo que cria posters de graça, de graça, totalmente pelo celular e altamente profissional. E é muito, mano, sem dúvida é muito legal e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito e é claro, né, deixar aquele like para fortalecer e que a gente continue publicando vídeos novos para vocês, ok? Então, sem mais enrolação, o nome do aplicativo é esse aqui, ó, Poster Maker. Muito, muito top, mano. Eu vou abrir ele aqui, ó. A qualidade é altamente profissional, ele tem algumas propagandas, tá? Algumas propagandas que fazem com que algumas pessoas não gostem do aplicativo, mas é com isso que torna, né, é por isso, essas propagandas é que tornam o aplicativo ainda gratuito, certo, pessoal? Então é com isso aqui que ele se mantém, tá legal? Então, para você criar uma publicação, basta você selecionar aqui em qualquer uma dessas opções aqui abaixo, certo? De acordo com o seu nicho e eu vou selecionar aqui essa opção aqui, ó, Ready Made Poster, beleza? Vou selecionar nela aqui, ó, e vai estar abrindo algumas opções para mim de Poster. Como vocês podem ver, pessoal, é muito profissional, a qualidade é muito, é ultra top, mano. Eu vou abrir algumas aqui para vocês observarem. Enquanto você toca nela, ela faz um download, tá? Do template e aí ele mostra para você, olha como é legal a qualidade disso. Mano, você sabe que para criar isso aqui no Photoshop dá um pouco de trabalho e nem todo mundo tem acesso ao computador e Photoshop para estar criando um Poster desse aqui, certo? Eu vou voltar aqui e vou escolher um Poster, outro, vou selecionar aqui em Lerv e vou escolher um Poster segundo a minha categoria, ok? Que é Smart, então vou aqui embaixo, mano, olha a quantidade, olha a quantidade de Poster, é, eu digo profissional, pessoal, muito, muito bem feita aqui que você pode estar publicando o seu Facebook aí, E atraindo mais seguidores ou até mesmo cliente se você trabalha com venda, certo? Vou aqui embaixo, vou procurar essa opção aqui, é, Mobile, certo? Vou escolher aqui essa opção aqui, olha, ele vai baixar o template. Vou mostrar aqui basicamente, é, superficialmente aqui como fazer uma edição. Então para editar aqui, olha, você já abriu ele aqui, aqui é o trabalho bruto, né? Aqui está todo ainda para você fazer a edição, mas é bem fácil, olha, toca no nome aqui, Smart, por exemplo, se eu quero alterar, E depois em editar aqui, olha, está em inglês, mas não dá tanto trabalho assim, você pode estar alterando o nome, tá? Alterando qualquer uma dessas, é, dessas imagens que estão adicionadas aqui como camadas, ok? Então se você selecionar aqui em cima, em You, Company, Name, eu posso alterar também, assim como o logo, posso estar alterando. Até o smartphone aqui eu posso botar uma imagem, ok? Da minha, por exemplo, por exemplo, do meu canal ou de algo que eu trabalho, certo? Aqui, ó, só tocar, dá para editar, toca, dá para editar, toca no texto, dá para editar, você pode alterar a fonte, tem várias fontes aqui, são tudo de graça, isso é legal. É, color space, aqui você pode alterar a cor, sua publicação. Mano, é muito legal, eu acho, é, muito interessante e você pode também mexer na opacidade, ó. Olha, olha isso, a qualidade desse aplicativo é muito boa, ok? Também nas sombras, você pode estar adicionando sombras. Cara, é legal, muito bom mesmo esse aplicativo. É, entre outras coisas que você pode estar fazendo, né? Tem stickers aqui que você pode adicionar, você pode também alterar a imagem de fundo, escolher uma imagem da galeria, botar uma imagem, por exemplo, sua, se você tirar uma foto ali, ok? E aí, é, effects, também tem vários efeitos aqui, você pode estar adicionando, ó, em cima da imagem produzida, ok? Muito legal esse aí, top, né, mano? E tem também aqui o background que a gente pode estar mudando, tem vários modelos, a gente pode estar baixando os que não tiverem já disponível. E, cara, sem dúvida nenhuma, é um aplicativo bem completo e o que eu mais curto nisso é dele ser grátis. Isso é o que mais me agrada, mano. É muito legal você querendo adicionar outro texto aqui, você pode selecionar esse texto aqui e selecionar em ADD aqui pra adicionar um novo texto. Cara, esse aplicativo é completo e é de graça. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like. Tamo junto, família. Muito obrigado e valeu e tchau, tchau.